Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é Sit tight. Essa expressão tem dois usos relacionados, mas um pouco diferentes. O primeiro é bastante físico. A gente pede para alguém sit tight quando a gente não quer que a pessoa vá a lugar algum. É o sentido de fica parado, não sai daí, não te mexe. Sit tight. A gente também pode usar sit tight para pedir para alguém esperar, não tomar nenhuma decisão drástica, por exemplo, antes que alguma outra coisa aconteça. Esse segundo sentido não é tão físico como o primeiro. Existe também uma variação de sit tight, que é hang tight. Os usos são os mesmos. Vamos aos exemplos. You just sit tight while I go get help. Então você só fica aí, não vai a lugar nenhum, enquanto eu vou buscar ajuda. You just sit tight while I go get help. Sit tight and don't move that leg. Fica aí, não vai a lugar nenhum e não mova essa perna. Essa frase é bem interessante porque ela nos mostra como a gente faz para pedir ou para mandar que alguém faça alguma coisa e como a gente faz para pedir ou mandar que alguém não faça alguma coisa. Então, para a gente pedir para alguém fazer algo, a gente só usa o verbo sem mais nada. A gente não faz modificação nenhuma. Sit é um verbo, né? Então, sit tight. Fica aí, não vai a lugar nenhum. Por exemplo, come here. Come here. Vem aqui. Eu estou só usando o verbo come sem mais nada, né? Come here. Vem aqui. Don't move that leg. Não mova essa perna. Então, para a gente pedir para alguém não fazer alguma coisa, a gente acrescenta o don't antes do verbo. Don't move that leg. Não mova essa perna. Para eu dizer não vem aqui, vai ser don't come here. Come here. Vem aqui. Don't come here. Não vem aqui. Sit tight right there and I'll be back in a moment. Não vai a lugar nenhum. Fica bem aí. E eu vou estar de volta. Eu vou voltar, né? No momento, no minutinho. Sit tight right there and I'll be back in a moment. Just relax and sit tight. I'll be right with you. Apenas relaxe e não vá a lugar nenhum. Essa frase aqui, literalmente, eu vou estar em pouquíssimo tempo com você. Right é uma dessas palavras que tem vários sentidos. Um deles é em pouquíssimo tempo. I'll be right with you. Eu vou estar com você logo, logo. Em português, a gente diz já falo contigo. I'll be right with you. Já falo contigo. Ou ainda num consultório médico ou de um dentista. Já te atendo. I'll be right with you. Já te atendo. Just relax and sit tight. I'll be right with you. Relaxa e não vá a lugar nenhum. Já te atendo. Já falo contigo. O exemplo agora traz o sit tight no sentido um pouco menos físico. Shareholders are advised to sit tight and see how the situation develops. Acionistas são aconselhados a esperar e ver como a situação se desenvolve. Shareholders are advised to sit tight and see how the situation develops. Sometimes you need to sit tight and wait for it to happen. Às vezes você precisa esperar. Você precisa não fazer nada. E esperar para que isso aconteça. She was anxious for an update, but he told her to hang tight. Ela estava ansiosa por uma novidade. Ela estava ansiosa por notícias, né? Mas ele disse a ela para aguentar firme, para ir esperar, para não tomar nenhuma decisão ainda. Hang tight. Espera aí. Aguenta firme. But anyway, hang tight. I'm sure it's just a matter of time. Mas de qualquer forma... Aguenta aí. Espera, né? Eu tenho certeza que é só uma questão de tempo. A matter of time. É uma questão de tempo. So, uh, just everybody hang tight. He'll be fine. Então, apenas todo mundo... Aguentem aí. Esperem. Ele vai ficar bem. Eu imagino essa frase dita, por exemplo, num hospital, né? Alguém sofreu um acidente ou passou mal. Amigos ou familiares levaram essa pessoa no hospital. E alguém vem, então, dar notícias, né? Everybody hang tight. He'll be fine. Quer dizer, esperem. Esperem. Aguentem firme aí. Ele vai ficar bem. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link pra um artigo sobre sit tight no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras, todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-las no seu Anki. Thank you very much. See you next time.